Acabamos aqui de uma reunião do presidente Lula com todos os reitores do Brasil, das universidades, dos institutos federais, anunciando investimentos para ampliação de campos e na Bahia temos a novidade excepcional que é o novo campus universitário federal na cidade de Iquié para atender não só a cidade de Iquié, mas todo o sudoeste aí da Bahia e do Vale de Crisá e da região de Piauí, enfim, toda a região vai ser atendida por esse campus federal novo instalado de Iquié e um aumento só no custeio das universidades em 41% do total do orçamento, a elevação portanto até 2026, uma elevação bastante expressiva, ou seja, sai de 73 bilhões de reais em 2022 para 103 bilhões em 2026. Isso mostra o compromisso do presidente Lula com a educação superior e ensino técnico dos institutos federais no Brasil.